Segura a brisa aí que agora é só beat do mal, caralho E aí DJ Hawk, pode soltar Esse é o DJ KS, porra Na madrugada tu me prometeu que ia acabar comigo sentando Agora vem com o papo que tá aqui, tá cheio de sono Ropa cena, tá cantando, então escuta isso daqui Isso daqui, isso daqui Se dormir Vai tomar dormindo, vai tomar dormindo Vai tomar dormindo Toma, 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 toma dormindo Toma vagabunda, toma, toma sua vagabunda Toma vagabunda, toma, toma sua vagabunda Vai tomar dormindo, vai tomar dormindo Vai tomar dormindo, vai tomar dormindo Toma, 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 Toma vagabunda, toma, toma sua vagabunda Toma, toma sua vagabunda Tchau, tchau